Bom dia rapaziada do Youtube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, aulas particulares de música com o professor Rodrigo pelos telefones de contato Celular 86500982, convencionais 37346520 ou 31861929 Repetindo, celular 86500982 ou convencionais 37346520 Ou 31861929 Cavaco, banjo, bandolim, violão, guitarra e contrabaixo Aulas com o professor Rodrigo novamente repetindo o telefone de contato celular 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31861929 Vamos ficar agora aqui com uma palinha da música Catedral de Zélia Danca Bom, estou aí aguardando o telefonema dos senhores, fiquem com Deus O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho só, nem pude ver O céu é maior, tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar, mas perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo-se só, nem pude ver Que o tempo é maior, olhei pra mim, me via assim Tão perto de chegar, onde você não está No silêncio uma catedral, um templo em mim Onde eu possa ser imortal, mas vai existir Sei vai ter que existir, vai existir nosso lugar Solidão ou de evitando Eu te encontro, enfim Meu coração é cedula Sonhei deságua Sonhei deságua dentro de mim Amanhã Devagar Descomundo Volta Volta Vão 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Obrigado e fique com Deus